Fizemos a última viagem, foi lá pro sertão de Goiás Foi erro cheio do perigo, também foi um catatá Viaje muitos dias, pra chegar em morro e fim Aonde nós passemos a noite, numa festa do rio Pessoal, tudo bem? Meu nome é Romerian Lima, eu falo aqui de Vitória da Conquista, na Bahia E tô aqui pra dar meu depoimento sobre o curso do Recortando a Viola, do Fred Maciel E dizer pra vocês que eu conheci o Fred Maciel através da Semana da Viola E assistindo as lives e o acompanhando aí nas redes sociais E assim, eu sempre gostei da música Caipira, desde pequeno, cresci ouvindo música Caipira Mas nunca me arrisquei pegar numa Viola Pra ser sincero, nunca, nem sabia que a Viola tinha 10 cordas, pra ser sincero Então, eu assisti no curso e ele falando sobre o método, né Que ele aplicava e tudo, que já tinha muitos resultados, já havia muitos resultados positivos Eu me entusiasmei e falei, pronto, acho que agora é uma oportunidade Então, eu adquiri o curso dele, agora em julho, antes mesmo da Viola E aí, quando foi agora no final do mês de julho Minha esposa me presenteou, né, com essa Viola E aí eu falei, pronto, então agora vai dar certo E aí, aguardei minha apostila chegar Minha apostila chegou, agora quase no início de agosto E então, eu comecei a praticar Comecei a fazer os exercícios E aí, até que cheguei na música Chico Mineiro, né Que é a primeira música da apostila E assim, eu falei, bom, pelo andar da carruagem aqui Eu acho que com 15 dias eu já devo estar tocando essa música Chico Mineiro E pra minha surpresa, pessoal Com menos de uma semana eu já estava tocando a música Chico Mineiro Apliquei o método certinho ali do Fred Maciel, né Que, como ele fala, é dividir o elefante em partes Comecei a treinar o ritmo, depois treinar as escalas e tudo Depois juntei os dois E aí comecei a tocar, deixei o arranjo por último E aí, pra minha surpresa, com menos de uma semana eu já estava tocando Chico Mineiro Então, assim, eu fiquei bem surpreso com esse método Bem diferente mesmo, né Eu tenho aqui algumas pessoas que eu conheço aqui na minha cidade Que fazem cursos presenciais A não sei quanto tempo e eu não vejo tocando música assim por completa E eu com esse curso online Com todo o apoio aí, com esse método Com menos de uma semana eu já estava tocando a música Tá bom, pessoal? Então, eu deixo aí pra vocês que procurem conhecer Porque realmente o método dá certo Tá bom, pessoal?